E vamos respirando profundamente, sentindo o ar entrar e sair dos nossos pulmões, agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos aqui, vivos, vivas, e colocando nessa nossa prática de hoje uma intenção, um pedido, uma súplica. E vamos juntos, hoje eu tenho esperança, hoje eu tenho esperança, hoje eu tenho esperança em ser, fazer, acontecer, agir, pensar, sentir, a felicidade verdadeira e o amor por mim mesmo, e assim é, graças.